rapidinho, Jean, você consegue achar um vídeo aí, de uma descida de esqueleton pra gente mostrar pra galera, que a gente possa passar, né, que se for o Globo não pode pra gente dar uma pra galera dar uma olhada, né, porque que assim, quem nunca viu não vai acreditar quando vê isso aqui, né, porque é a primeira vez que eu falei, não, isso aí não é possível é, vamos ver à noite ainda, no escuro ah, o segundo dia de competição foi é lá, isso é uma pessoa numa tábua caraca, é muito louco eu diria que tem rodinha, mas nem rodinha tem, não, só tem o a lâmina, né, é a lâmina rapaz e vai de cabeça, mas não tem invertido, não tem? tem um luz chama luz? é luz que é aí que tá nessa coisa, por que que você vai de cabeça, não no outro eu não teria coragem nenhuma de fazer luz porra, sim, cara, você tem coragem de fazer isso aí ah, não entendi agora é, o luz, acho que eles tem muito menos controle é? ah e eles vão mais rápidos também ah lá, a corrida que você falou, né é, isso aí é essa aí é a largada você fala que é muito importante isso aí, né que você treina a gente treina seis meses do ano pra isso e durante a temporada também quando bate assim, você perde velocidade? perde muito o que que tem duas pessoas juntas, cara? essa é a comparação ah tá, que susto caraca é que nem do luz, né no luz tem, são duas pessoas em um treino ação eles chamam do doubles que é já fazem bastante graça dessa modalidade também muito louco e aí esses números aí que tá mostrando isso aí é o tempo? é o tempo é da primeira, segunda e terceira ganha quem fizer o menor tempo menor tempo e nas Olimpíadas são quatro descidas divididas em dois dias, né então no primeiro dia conta é o combinado dos primeiros dois tempos aí no segundo dia fazem todo mundo faz a terceira descida também junta o tempo dos primeiros dois e aí na última descida só as top 20 que descem e aí é o tempo combinado de todos os todas as descidas então aí você vê essa a pista da Olimpíada é diferente das pistas normais ou não? é um padrão assim que se usa as pistas são tudo mais ou menos assim mas cada pista obviamente tem número de curvas diferentes as curvas vão para lados diferentes são cortadas diferentes então essa aqui é da Coreia dos últimos Jogos Olímpicos nesse caso assim nesse esporte aí qual que é a tua principal ferramenta de controle? são as tuas pernas? corpo inteiro eu diria a gente dirige a gente dirige com às vezes só um olhar assim tu olha para o lado e já já é o suficiente de outras é com o ombro com o joelho ou com os pés que a gente manobra o treinor e aí assim essa pista parece ser uma estrutura gigantesca tem lá no Canadá assim mole vamos ali na pista fazer um negócio? tinha em Calgary tinha que foi até onde os Jogos Olímpicos foram de 1900 não sei quantos não lembro 88 e foi inclusive onde foi a equipe da Jamaica o Jamaica abaixo ah legal o filme foi filmado lá ah legal mas cada a pergunta foi se as pistas é não se tem essas pistas assim para treinar Calgary fechou não existe mais a pista e a mais próxima é em Whistler e você treinava lá então é eu treino mais lá mas não é fácil dizer assim ah vamos lá amanhã tem que ter um planejamento todo é que só uma pessoa por vez na pista né então é uma vez uma e é um esporte que assim exige 100% mentalmente então geralmente duas descidas é o suficiente por dia e mais só duas duas caramba às vezes três mas três é muito gente mas como é que você fica boa no negócio que você faz só duas vezes no dia é engraçado que a gente falou assim no primeiro ano que eu comecei até as Olimpíadas acho que a gente teria se juntasse no total tipo uma hora no treino caramba que doideira é muito pouco tempo que a gente fica então é mais pra treinar mesmo a gente desce filma as curvas analisa as curvas depois do treino vê onde tem que melhorar o que pode fazer pra melhorar mas a gente faz mais visualização na cabeça do que descer a pista mesmo caramba é muito